Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lêncio Pazer, o repórter aqui da Caras. Tô aqui com o Rafael Cardoso hoje. Olá, gente, tudo bem? E a gente tá aqui na Ilha de Caras, nesse cantinho aqui, que é do café do Rafa mesmo, né? É ótimo, gente. É muito bom. Tava contando aqui agora. Já tomei uns 10. Não é porque é nosso, mas é bom mesmo. Sobre a ilha, conta pra gente. Vocês já vieram mais vezes, né? Tava até falando com a Marcia, disse. O que mais mudou? O que você acha que mais mudou ao longo dos anos, das suas experiências? Mudou porque antes eu só cheguei e voltava. Agora eu venho pra ficar. Eu venho quase morar. Passa aqui quase uma semana. Vem com a família inteira, aproveita mais um pouquinho. Amor! Pescadinha fraca aí que o cara pegou aí, ó. Fala aí, Joãozinho. Tu gravando novela é difícil ter férias desse jeito, né? Quatro dias seguidos é muito difícil. Sobre a novela mesmo, salve-se quem puder. Salve-se quem puder, sou o Renzo. É o Renzo. Eu até perguntei aqui, né? Já quero não falar o nome do personagem errado. É Renzo mesmo, né? E como que é? Como que tava essa preparação? Como que foi tudo? Você teve que mudar, né? A rotina, a dieta, tudo mais. Como que foi isso? Me conta um pouco. Ah, bom, né? Eu acho que cada personagem tem o seu... O seu... Não tem fórmula. Eu não tenho fórmula pra ficar. Você é tranquilo com isso? Ó, você vai ter que raspar a cabeça agora. Vai ter que encontrar emagrecer. Não liga. Quando tem que mudar, eu acho que é maravilhoso. Porque é mais um pano no fundo pra gente, né? É mais uma motivação. E ele, assim, veio organicamente. Eu falei, vai ter que fazer isso. Maravilha. Aí eu tinha recém saído de outro trampo. O que eu vou fazer? Aí foi muito... É... Foi muito orgânico, assim, né? Fazer. E eu gosto também de treinar rapidamente. Assim, vai. Olha, é um playboy. Assim, assim, assim. Bom vivant. O cara curte, né? O cara gosta de estar espalhando, né? Isso aí já veio, né? Isso aí de trás. Eu falei, maravilha. Então eu vou aproveitar aí pra botar a rotina de treino em dia. E como que mudou? Seram oito quilos a mais? Um pouquinho mais. Até quase uns oito. É, por aí. Gente, mais do que oito quilos. Em quanto tempo? Foram três meses. É bastante coisa. É. Ganhar, assim, ganhar com gordura é mole. Não é só comer, mas ganhar malhando é... O que a gente pode esperar aí pelos próximos capítulos? É, aberto, obra aberta, não tem como saber muito, né? O meu personagem, ele vai estar arrumando isso. Uma tepreia dele lá que vai fazer. Enfim, não vou contar. Vou dar spoilers aqui. Ah, mas a gente adora. Spoiler. Me fala uma coisa que você acha que o Renzo tem a ver com o Rafael e uma coisa que não tem nada a ver. Acho que obstinado, assim, acho que ele tem uma coisa de obstinado e eu acho que eu trouxe pra ele, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que é um crédito, que é difícil formular, que não tem nada a ver. Também, às vezes, ele fica deixando os outros mandar nele, né? Tipo, a minha titia manda nele lá, boa, não é ainda o fim. Não, aí não, aí não tem nada a ver. A Maria não manda em você nem um pouquinho. Ah, não, aí não. Ah, isso é uma exceção. Ah, já é outra história, né? É outra história, gente. É, não posso falar aqui não, que ela tá lá me olhando. Amor! Tamo dando adeus ao barquinho. E já estamos voltando pra onde? Pra nossa ilha de quê? Ilha de cara. E sobre a Maria mesmo, como vocês conciliam uma agenda, assim, pra conseguir fazer essas coisas juntos, passar mais tempo em família? A gente quase nunca consegue, na verdade, fazer esse tipo de coisa juntos é quase nunca consegue. Isso aqui foi uma exceção, realmente. Pra curtir com a família não é quantidade, ok? Tu é uma rivalidade do tempo que a gente tá juntos. Se não adianta eu tá lá todo dia e tá aqui no meu celular, tá no meu filho do meu lado, eu tá aqui, ah, não sei o que, não sei o que. Não, é realmente ter atenção. Se tá lá, tá lá mesmo, né? Porque eu não tenho WhatsApp, pra tu ter ideia. Eu não uso WhatsApp. Não usa WhatsApp? Não usa WhatsApp, né? Pra falar com você, o quê? Carta postal, brincadeira? Não, se quiser mandar mensagem, SMS, se quiser eu me liga. Sério? Não acredito. Nunca teve? Não, já tive e aí cansei de pedir desculpa pros outros. Mas desculpa aí, não consegui ver. Desculpa aí, gerou imediatismo nesse negócio do WhatsApp. Então, ficar pedindo desculpa, ah, não vi, desculpa, ah, não vi, ah, não, desculpa. Ah, não, desculpa. Não, desculpa aí. Se quiser, você que ligue, você que mute, é isso mesmo. Muito obrigada mesmo. A gente vai estar acompanhando, né? Atualizando vocês também. Fiquem ligados, obrigada. E aproveitando essa aí. Tchau, gente, valeu. Tchau, gente.